O povo Timor-Leste, Palma. Informação, né, Fossai, Rússi, Porta-Vos, Equipa, Centro Integrado, Gestão, Crise, ODT-Viegas e a Centro Convenções de Líquina da Semana, né. ODT-Viegas informa, Toras, né, e a Timor-Leste, se na fatim, o caso positivo Covid-19 ida, não emanam, hatnulo, resenvalo, mag negativo. O caso do Covid-19, na fatim, suspeito, aumenta a ida, há muito de 50 pessoas, rende o resultado ida, confirmado positivo na fatim ida, negativo 48. O caso do Covid-19, aumenta 1, aumenta o número, significa número total 50, suspeito. Diretora Prestação Saúde Hateten, Equipa, Centro Integrado, Gestão, Crise, se estende tanto tempo quarentena para a cidadã Sira, né, bem, a cumprir regra, né, bem, estabelecer ou não. A cara que na fatim, apelo, ba maluco sira, nem bem, a ia carantina da daugne. Russo, ato cumpri regras, tamba, iha mons, queixas barabara, na fatim, halibur malum, e lá, lá cumpri distância social. Ida, né, husso, na fatim, ba iha maluco sira, nem bem, a carantina, na fatim, cumpri regras, ato noné, ita bo tzira, bele, hela, to 14 dias. Se, no caso, ita bo tzira, na fatim, la cumpri regras, karik, ame, belefoti, sanção ruma, ato estende tanto, ita bo tzira, niya, estadia, iha fatim, garantina. Odete explica, total MNB agora, halau, hela, cuarentena, hamutu, kuazer, rihun, ida, nebemaihusi, município, sanuluresin, rua, noraiwa, enquanto MNB consegue pasaona cuarentena durante loran sanuluresin hat, hamutu, atos, waluresin. Sidalia Fatima, Zayme dos Santos, Ziemen.